É hora de Pedro Toíba aqui no Feminíssima. Gente, preparem os corações. Tem só a peça bonita. Não, Pedro... Eu amo, na verdade, eu amo essa arara. Fico escoradão aqui. Eu amo o que tem na arara. Gente, olhem aqui. É, de linda, de chique. Como tu dissesse, ela tem assim uma carinha vintage, né? Sabe que eu acho que ela não parece aquelas bolsas assim que tu tirou do armário, sei lá, de uma pessoa muito querida, uma avó, uma tia muito querida. Ela tem um ar vintage, né? Não, e ela é assim pra sempre, uma bolsa dessas. É, e ela tem uma abertura... Eu gosto de mostrar sempre a abertura das peças. Ela é muito chique. Porque olha, ela é enorme. Ela é enorme, enorme. E ela tá bárbara, ela tá elegante. Ela tá legal. Essa aqui é a preta que tu tem que ter, né? E eu fiz uma pra uma cliente, que pena que eu não fotografei, mas ela era preto e fosco. Ela era preta e fosca com as ferragens Onix, que é a ferragem preta. Ela ficou um pouco mais modelada. Linda, linda de morrer. Ó, gente, essa aqui é a que eu tô usando hoje, que é minha, pra provar pra vocês o que a gente disse, que eu amo o modelo Luísa. Mas essa bolsa aí tem uns 5 anos. Essa bolsa é linda, né? Pelo menos, né? E ela não acaba, essas bolsas não acabam. Essa azul aqui, eu não sei qual que tá no meu top 1, se é a preta ou a azul. Pois é, tu sabe que essa daqui é a toddy de bolso duplo. Tá linda. Esse bolso em cima, ele é duplo, ela tem duas entradas. A toddy é o mesmo modelo da minha laranja, mas a minha laranja tem alcinha, né? Sim, ela tem alcinha de mão. Esse modelo é tribom. É, só que a tua, ela tem 11, ela tem uma entrada. Essa daqui tem duas e não tem alcinha de mão, ela tem só a alça longa. E cabe muita coisa, não é, Pedro? É, ela é uma bolsa bem boa. E essa aqui, ó, é igual aquela minha pochete prata. Olhem que linda nessa combinação de cores. É. Tá incrível. Essa daqui, ela é boa. E tu sabe o que eu fiz é ela achando que ia ser uma peça que fosse, talvez, sei lá, dificultar uma produção, alguma coisa. Mas não, são cores bem... E ela é muito boa, exato. É. Então, ela é enorme essa pochete, tá? Pedro, aqui nós temos as gigantes. Isso. Ó, gente, eu adoro essa aqui, que eu acho que é na mesma... Dá pra ter as duas, né, Pedro? Dá. O que que tu acha? Ah, é a mesma família. O que que tu acha de ter as duas? Comprar as duas? A mãe e a filha. Gente, vale a pena. Isso aqui é um super investimento e a gente precisa mostrar isso aqui, ó. Sim. É, esse chinelo é um chuchu. Esse chinelo é a cara da nossa amiga Fabi Pênis. Isso. Me disseram, é a cara da Fabi. A gente tava falando de dia a pouco, Fabi. Esse aí, eu amo ele de paixão. É. Porque ele é super confortável e é muito estiloso. Eu tô fazendo... Eu fiz um... Eu gosto de fazer as combinações. Esse aqui eu acho que é vermelho, ele fica legal monocromático. Eu adorei esse. Tá lindo. Mas eu tô fazendo um que a base é de pitom verde musgo e o solado é dourado. É um ouro velho. E aí ficou bem bonito. Show. E dá pra fazer a parte de cima de maneiras diferentes. Não, a cor dá pra viajar, né, Pedro? Dá pra viajar. Eu sugeri pra ele uma coisa que eu quero ver se ele faz pra mim. Vamos ver se sabe. E aqui, ó. Isso aqui, gente. Chanel tá desfilando agora. Mas você sabe em quantos anos tem essa criação de Pedro? É. Quanto, Pedro? Quando ele conheci, tudo já tinha. Oito. Foi. É, eu demorei um pouco pra lá. Eu fiz um pouco depois. A marca vai fazer dez anos agora. Eu fiz um ano e meio depois. É, uns oito anos, mais ou menos. Não, e ele é incrível. E é impressionante o conforto que essa plataforma dá. E agora eu tô fazendo ele com solado de borracha. Porque... Ai, que bárbaro. É, porque eu acho que o solado de borracha, principalmente na plataforma, ele não dá tanta... Ele dá aderência, né? Ele não desliza tanto quanto o couro e fica bem gostoso de usar. Não, mas ele é muito confortável. Ele é bom de andar. Eu posso dizer, porque eu tenho algumas pecinhas. Sim. Um pretinho, um dourado, um verdinho e um azul clarinho. Eu tô usando muito no inverno ele. As botas de cowboy azul bebê. Tô fazendo muita cor dele no inverno. Tá, fica muito lindo, né? Vem coisas maravilhosas agora pra ele. É, esse verão eu tô fazendo cores mais... Tu vê, inverti um pouco. Esse verão eu tô fazendo as peças mais escuras. Tem muito verde musgo, muito azul marinho, preto. E no inverno eu vou fazer tons claros pra dar uma quebrada. Assim, ó, se liguem, porque o radar dele é incrível. Quando o Pedro tá pensando, daqui a pouco acontece lá, né? Pedro, me diz uma coisa. Tu tá, tem os teus produtos na praia, junto com a Larta Tartari, né? Isso. Em Atlântida. A gente tá... Eu tenho um trabalho muito bacana com a Marta, então eu decidi que nesse veraneio a gente faria... Sim, uma parceria, né? É, eu acho que eu tô fazendo umas... Os produtos ficam direto na loja dela, depois dá pra entrar ali no Instagram que tem o endereço. E... Mas eu tô fazendo alguns eventos presenciais a cada 15 dias. Bárbaro. Então, dá pra te encontrar lá em Atlântida também. Dá, mas eu só me chamar... É óbvio que ele vai estar aqui mostrando, assim, ó, mais dessas lindinhas. Semana que vem é sapato, muito sapato. E vocês morrendo de vontade de ter uma. Deixa eu ligar pro Pedro.